Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como solucionar problemas de inicialização do seu Windows 10. Se você está com algum problema aí, ele não está iniciando, toda vez que você vai tentar ligar ele, ele chega nessa tela azul, na tela de recuperação do Windows, na tela de reparo automático, aí você clica em opções avançadas e vai chegar aqui. Vou mostrar como selecionar isso utilizando a restauração do sistema. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, porque isso ajuda muito a gente. Então beleza galera, estando aqui a gente vai clicar em solução de problemas, e vai chegar nessa tela, e eu vou clicar em opções avançadas, não faça isso. E chegando aqui a gente vai ver uma série de ferramentas, de opções, para a gente solucionar problemas do Windows. Tem o reparo de inicialização automático, temos aqui configurações de inicialização, onde a gente pode iniciar o Windows em modo de segurança. Temos o CMD, para a gente utilizar alguns comandos que podem ser úteis. A gente pode desinstalar atualizações, caso o problema tenha sido uma atualização que foi instalada incorretamente. A gente pode utilizar também a restauração do sistema. Esse vídeo vai ficar focado nessa parte, então basta selecionar restauração do sistema. Eu vou clicar aqui, e aqui tem a descrição, né? Usar um ponto de restauração gravado no computador, para restaurar o Windows. Vou clicar aqui. E depois disso, pessoal, pode ser que no seu ele reinicie, e vai chegar nessa parte aqui, para você selecionar o usuário que você utiliza. No caso, só o meu usuário, vou selecionar. E vai chegar aqui para você digitar em a senha de usuário. Se não tiver a senha, basta clicar em continuar, deixar em branco. E vai chegar nessa tela, onde vocês vão ver todos os pontos de restauração que foram criados e que estão disponíveis para a gente. Tanto aqueles que foram criados manualmente, quanto aqueles que foram criados automaticamente pelo próprio Windows. Então é muito importante saber utilizar a restauração do sistema, porque isso pode salvar o seu computador. Por exemplo, se você fez um ponto de restauração na sexta-feira, e logo depois disso você instalou alguns programas, fez algumas configurações, atualizou o seu Windows, e deu algum erro que você não conseguiu ligar o seu PC. Se você tiver criado um ponto de restauração antes desse problema acontecer, você vai conseguir resolver esse problema. Que no caso aqui a gente vai ver vários pontos, e um deles pode resolver o meu problema. Então você vai escolher um ponto de restauração de uma data anterior ao problema ter ocorrido aí no seu PC. Se você sabe que ele estava ligando na sexta-feira, e no sábado não ligou mais, então você vai procurar um ponto de restauração anterior ao dia que ele deu problema. Então selecionei, cliquei em avançar, e vai chegar nessa parte, onde a gente vai confirmar o ponto de restauração. E assim que eu clicar em concluir, ele vai pedir para me reiniciar o computador, e vai demorar um pouco, isso vai depender do seu sistema aí, até que essa restauração seja concluída. porém ele vai iniciar normalmente, vai resolver o seu problema, e você vai conseguir acessar o seu PC. Se você conseguiu resolver o problema já, tudo certo, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, para vocês aprenderem como criar um ponto de restauração manualmente, como configurar a restauração do sistema, porque isso é muito importante para a gente, muito útil. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha resolvido o problema de vocês. Então um grande abraço, valeu, e até a próxima.